O que é o professor? Eu, normalmente, para falar, eu falo, né? Quando é falar das minhas coisas, né? Então, eu nunca deixo. Tá ok? Então, rapidamente, não sei se todos conhecem a RMN. A RMN é um método espectroscópico, né? Que é a coisa que normalmente nós fazemos, além de colocar nossa amostra dentro do ímã e aplicar um pulso, um pulso de radiofrequência que tira a nossa magnetização da posição de equilíbrio e após isso nós medimos essa magnetização, essa magnetização, né? Que nós tiramos do equilíbrio e detectamos um sinal. Normalmente, vocês estão acostumados a ver esse sinal aqui, os que trabalham, né? É um sinal chamado que decai no tempo, é amplitude por tempo e vocês, normalmente, não usam aqui na Federal. Porque, pelo que eu saiba, não tem nenhum aparelho que trabalha com espectros de remédio no domínio do tempo. Normalmente, o que trabalha é o espectro no domínio da frequência é que você tem uma linha amplitude versus frequência. E que, normalmente, o que se usa é um aparelho desse tipo e obtém os espectros, né? De onde vocês tiram todas as informações para determinar a estrutura que essa é a principal aplicação da ressonância em química. Se você pegar no mundo todo, acho que 99% das aplicações em química, em síntese orgânica, opa, em síntese orgânica, produtos naturais, bioquímica, em todas as áreas que precisa de determinação de estrutura, ressonância magnética nuclear de alta resolução, se não é a mais importante, que eu sempre acho que é, né? É uma das mais importantes que tem aí. Então, leva um monte e número de informações. Só que hoje eu não vou falar nada sobre isso. Vou pegar um tipo de técnica que não é conhecido muito aqui na Federal, apesar que o Tiago, né, ter feito o doutorado dele em cima disso. ele é um método de baixa resolução. Então, alta resolução, e normalmente, diferentemente da RMN em alta resolução, que é análise qualitativa, essa daqui é mais a de baixo campo ou de baixa resolução ou domínio do tempo, ela é mais para análise quantitativa. Então, vocês vão ver que eu não vou ter sinal nenhum, tá? Meu sinal é sempre o mesmo sinal. Todo dia que eu olho, nunca muda nada. Então, eu vou falar nada de análise quantitativa, em alto campo, mas também já está sendo cada vez mais usada, principalmente na indústria farmacêutica, na parte de produtos naturais, como método de quantificar os princípios ativos que tem em drogas, e assim por diante. Então, o que seria a RMN no domínio do tempo? O que separa aquelas linhas lá, esse fenômeno aqui, conhecido como deslocamento químico. eu não consigo ver deslocamento químico, tá? E eu também, como eu não vejo deslocamento químico, meu sinal sempre vai ser igual. Vai ser um pouquinho diferente, mas eu digo sempre, para quem não conhece, sempre é igual. Então, eu não preciso usar transformada de Fourier aqui, para fazer o meu sinal. Então, os sinais são analisados no domínio do tempo. Então, eu aplico um pulso, eu vejo um sinal aqui, vou medir esse sinal aqui, ou um sinal que chama eco, que após, que acontece após um segundo pulso, chamado eco. Ou nessa amplitude desse, ou amplitude desse. Ou, daqui a pouco, vocês vão ver que eu vou usar uns parâmetros de relaxação, T1, T2, e difusão, para usar para separar os materiais. Eu nunca vou ter linha, tá? Eu não tenho espectro. Então, ninguém está acostumado com ressonância magnética nuclear, qual o deslocamento químico? Neo é sempre zero. Qualquer amostra que eu boto, lá vai ter só uma linha, tá? Eu não tenho sensibilidade. Então, mas para que serve isso? Isso que eu vou tentar mostrar para vocês em algumas aplicações. Tem muita aplicação na indústria. Depois a gente não vai passar por todas. Então, uma das aplicações, eu consigo medir em uma emulsão o tamanho das partículas. Como? A partícula, ela vai difundir. Naqueles métodos de medir o eco, a amplitude do eco depende do coeficiente de difusão da minha molécula em um gradiente. Quanto mais ela andar no meu tempo de medida, menor é a partícula. Então, eu posso medir, eu tenho uma distribuição do tamanho das partículas dentro de uma emulsão. Maionese, qualquer material. Indústria de cosméticos, principalmente alimentos, usa muito isso. Outro, eu consigo medir em qualquer alimento. Opa, tem que ser tal lugar certo. Teor de óleo, gordura, que eu vou medir só a intensidade do sinal. A intensidade do meu sinal proporcionar alguma coisa. Então, eu vou medir quanto tem de gordura aqui em um pedaço desse de salame. ou uma outra coisa muito simples. Quando você está fazendo fibra, fibra sintética, para você passar a fibra na máquina, ela não pode estar seca, ela tem que estar com óleo. Imagine depois você fazer a tua roupa cheia de óleo. Ninguém vai querer ficar todo cheio de óleo. Então, tem um processo de limpeza das fibras e como se mede o quanto ficou de material na fibra de óleo. É com ressonância magnética nuclear, porque só vai medir a intensidade do sinal. A intensidade do sinal proporciona a concentração do lubrificante que está aqui. Outra coisa que a gente pode medir numa rocha de reservatório, a gente pode medir porosidade dessa rocha, quanto tem de água, quanto tem de óleo e um montão de outras aplicações. Para vocês terem ideia, esse método de ressonância magnética nuclear de baixa resolução no domínio do tempo, ele é uma ferramenta que desce num poço de petróleo, que ele analisa lá embaixo dentro do poço quanto tem de petróleo, qual a porosidade da rocha, quanto tem de água, quanto tem de óleo e qual a viscosidade de tudo isso. Mais ou menos, eu vou mostrar como é que se faz isso. Mas uma aplicação dos aparelhos pequenininhos, você pega uma rocha dessa, não sei se vocês sabem, mas o petróleo não está num poço, o petróleo está dentro de uma rocha. E dependendo do tamanho dos poros da rocha, ele vai sair ou não. Então, o que esse aparelho faz? Ele medir quanto tem de petróleo e também o tamanho dos poros. Eu não vou entrar em detalhes de como você faz isso. Então, o método mais simples de medida, eu quero medir a quantidade de hidrogênio num combustível. Petrobras tem um aparelho só dedicado para fazer isso. Gasolina de aviação. Se o TO de hidrogênio estiver errado, ele não pode ser usado num avião. Então, o que eles fazem? A gente dá um pulso lá de radiofrequência e mede a intensidade num sinal, digamos, 50 microsegundos. Então, esse sinal é hidrogênio total. Então, ele me dá quanto tem, por exemplo, de hidrogênio num combustível. Então, isso é um procedimento normal. Se eu quero medir quanto tem de fibra, de óleo, numa fibra, eu aplico um pulso e meça a amplitude do meu sinal de novo. Todo o material sólido decai mais ou menos com 50 microsegundos e já desapareceu. Eu dou um pulso e tudo que é sólido desaparece. Então, o que é que eu faço? Espero assim, 50 microsegundos e meça o meu sinal. Nesse tempo, só os componentes que estão líquidos ou em solução é que me dão um sinal. Então, todo o material sólido da fibra não me dá sinal. Então, com esse método eu vou lá e determino quanto tem de óleo residual da minha fibra. Se eu quiser medir teor de óleo numa semente, eu pego uma semente inteira e coloco no meu aparelho. Meça a intensidade desse sinal. Sempre eu vou ter que fazer uma curva de calibração, tá? Eu tenho que botar amostras com teor conhecido, faço uma curva de calibração, vem imersa aqui a intensidade, eu sei quanto tem de óleo dentro da minha semente. Então, por quê? Todo o material sólido da semente, proteína, polissacarídeos, açúcares, todo o material sólido, mesmo a água estrutural, ela desaparece em 10 microsegundos, 20 microsegundos. Então, o meu sinal a 50 microsegundos é só devido ao meu material que eu quero analisar. Então, eu sempre faço uma curva de calibração e coloco a amostra lá. Para vocês terem ideia, 50 microsegundos é o meu tempo de medida. Então, normalmente, o que acontece? O tempo que a gente mais leva para colocar e tirar a amostra, né? Porque 50 microsegundos eu coloco lá, é o tempo que a gente, depois a gente vai mostrar como a gente usa isso a nosso favor. Então, o tempo de medida é muito rápido. E eu não faço somatório de sinal, eu não faço nada. Por quê? Eu vou estar medindo muitas vezes, a minha amostra pode ser uma, não é uma melancia ainda, mas um melão, um mamão, é uma fruta enorme, então é uma coisa grande, não é acostumado quem está visto aqui ver um tubinho. Isso se faz em alta resolução, em baixa resolução a gente tem vários tipos de aplicações que não... Então, um dos problemas que nós temos em baixa resolução, não sei se vocês sabem, a ressonância magnética nuclear ela trabalha com transição na onda de rádio e com isso automaticamente ele é um método muito pouco sensível. Então, um problema que nós temos para trabalhar com ressonância em baixo campo é que ela é umas mil vezes menos sensível do que vocês têm aqui. Então, a minha amostra tem que ser teoricamente mil vezes maior, mas nem sempre assim. Então, um problema dele é que nós temos sempre de somar um certo número de sinais, então normalmente quantos mil sinais soma aqui? 10 mil, 5 mil, depende do material. Então, eu tenho de somar esse sinal para me aumentar a minha razão sinal ruído, mas eu tenho de depender desse tempo aqui que dependendo do material esse tempo pode ser 10 segundos. Então, imagina se eu fosse somar 10 mil sinais com 10 segundos de intervalo eu vou ficar em mais de uma semana fazendo medida. Então, nós desenvolvemos algum tempo atrás um método onde que a gente pode melhorar a razão sinal ruído independente desse T1 aqui. É um método super simples, é só um montão de pulso de 90 graus assim separado por um tempo de 300 microsegundos. Então, a gente vai mostrar, isso aqui é uma coisa antiga, mas vou mostrar como ele funciona comparando com RML convencional que vocês estão acostumados a ver. Então, aqui vou mostrar um óleo de soja que tem os valores de T1 e T2 e esse daqui é a homogeneidade do campo. Isso daqui quer dizer que qualquer sinal, qualquer amostra que eu colocar lá ele vai ter uns 300 ppm de largura, 400, 1000 ppm. eu não consigo ver deslocamento químico nenhum. Então, num aparelho convencional, numa medida convencional, eu aplico um pulso nesse ponto aqui e vejo um sinal decaindo com a ordem de mais ou menos 5 vezes esse tempo aqui. É o tempo que a gente chama de medida quantitativa, ou seja, a intensidade do meu sinal nessa condição ela é proporcional à quantidade do material. Mas se eu começo a pulsar um tempo abaixo desse, todo mundo fala que o sinal desaparece, certo? Isso não acontece na maioria dos casos porque agora eu aplico um montão de pulsos, milhares de pulsos um atrás do outro. Cada pulso que eu aplico ele gera um sinal mas também o segundo pulso me gera um componente antes do próximo pulso chamado eco. Então, se a gente vai diminuindo esse sinal aqui após o pulso ele vai diminuindo mas esse aqui antes do pulso começa a crescer que é um eco. E esse método aqui é chamado SSFP ele é usado já em imagem para fazer imagem rápida. Hoje em dia você tem imagens que você entra no aparelho ainda não sei se tem comercial mas a pessoa consegue fazer uma imagem do coração batendo dentro da pessoa. Então, para isso você tem que ter um método mais ou menos rápido. E se nós formos abaixando a velocidade cada vez mais a gente vai chegar nessa condição aqui que a gente chama de onda contínua. Os pulsos estão sendo aplicados nesses pontos aqui a cada 300 microsegundos. E esse meu sinal não decai mais. Eu aplico o pulso ele está lá. Deixa eu deixar ele aqui uma semana 15 dias, um mês ele está lá. É um sinal que não decai como vocês estão acostumados a ver para quem conhece ressonância. E a coisa interessante desse método é que a amplitude desse sinal aqui ela não depende de T1 mas depende dessa razão aqui. Se esses tempos de relaxação forem mais ou menos iguais meu sinal aqui é metade apenas do sinal de cima. Então, esse sinal de cima aqui para somar dois espectros eu tenho de somar fazer uma aquisição esperar quase um minuto fazer a segunda aquisição. com esse daqui não, os pulsos são a cada 300 microsegundos. Eu consigo somar mais de 3 mil espectros por segundo. Tá ok? E a vantagem é que eu só perco aqui só tem uma perda de 50%. Então, aqui alguma aplicação já prática. Se nós quisermos medir um material que tinha quase sinal nenhum isso daqui seria o meu feed e aqui seria o meu eco. Isso daqui seria o ruído. Se nós pegarmos esse mesmo método e fizermos a mesma medida agora com esse método chamado CWFP o sinal é limpo não tem esse ruído aqui. Ou seja, eu tenho um ganho de sensibilidade mais ou menos 50 vezes 40 vezes depende da razão do sinal ruído. E o que eu posso fazer com isso? Um monte de aplicação que eu não conseguia fazer antes. Se eu pegar uma semente assim que tivesse meio por cento de óleo como é que eu vou medir? Nós medimos até aquele bicho que ataca esqueci o nome dele que ataca a maçã do algodão bicudo. Ele tem quase nada de óleo mas quando ele come ele armazena dentro dele e a gente conseguiu medir dentro dele com esse método. Por que? O método aqui é 50 vezes mais sensível que o outro. O outro só conseguia medir de algumas gramas. E outra coisa boa desse sinal é que ele é praticamente linear. Então eu consigo fazer uma medida quantitativa mais ou menos fácil. Mas o que nós estamos usando isso? Eu não quero lembra que eu falei com vocês que o problema nosso nossa medida é muito rápida? O problema é você colocar e tirar a amostra? Então nós estamos fazendo um método onde vai passar as amostras agora já numa esteira. Mais ou menos assim. As amostras são colocadas numa esteira aqui vai estar o nosso sensor aqui vai estar o nosso ímã e aqui as amostras vão passar numa certa velocidade. Porque lembra se eu colocar e tirar demora mais de um segundo para colocar e um segundo para tirar mas a minha medida é muito rápida. Então o que nós fizemos agora a nossa amostra vai passar numa esteira. E a velocidade da esteira ela depende desse tamanho aqui do ímã porque minha amostra tende a chegar aqui já magnetizada. Para uma amostra de semente de soja que a gente tem trabalhado muito a velocidade máxima nossa é meio metro por segundo. Vocês têm uma ideia? Meio metro por segundo é mais ou menos isso. Essa é a velocidade que as amostras podem passar lá dentro. Só que nós temos trabalhado com uma velocidade menor. aqui seria uma montagem aqui seria um ímã de um tomógrafo de dois tesla 80 MHz as amostras aqui em cada um desses porta-amostras tem duas amostras. Isso aqui fica girando aqui agora nós desmontamos mas a ideia ele ficava girando aqui e mais ou menos assim meu sinal está pulsando o tempo todo como se fosse um detector de cromatografia gasosa. Se não tem nada chegando no meu detector o que tem de sinal? Nada. Aí quando as amostras as sementes o que material que for começam a entrar no detector aparece um pico. Cada amostra que vai passando vai me dando um pico. Meu sinal é diferente totalmente do que vocês estão acostumados. Aplica e olha e vê lá no seguinte é um sinal que está pulsando o tempo todo tem uma amplitude porcional e concentração. Se não tem nada ele não gera nada de sinal. Aí ele chega o sistema ele entra na hora que ele entra ele passa por um máximo e dá um pico. De novo passa por um pico. Se a gente manter constante todas essas parâmetros aqui que são da amostra ou são do aparelho eu posso usar isso para fazer o que? Daqui para você ter uma ideia 99 amostras passaram aqui em menos de 14 segundos. E aqui se eu pegar a amplitude de cada pico é uma amostra que passou lá. Cada amostra vai me dar um pico. Se eu pegar essas amplitudes e fazer uma correlação com a quantidade de óleo que tem nessas sementes eu tenho uma curva de calibração e isso equivale mais ou menos numa velocidade de apenas 13 centímetros por segundo mais de 20 mil amostras por hora. E aí Legenda Adriana Zanotto